Vem cá, a prosa quando é ruim é chamada de prosa 171, não dá pra botar fé, né? Agora quando a prosa é 147, aí a prosa é boa. Hoje tem o primeiro resenho 147 de 2018 e o meu convidado nesse episódio é o deputado federal, torcedor havaiano, Espírito de Almin. Então coloca o cinto de segurança, arruma o retrovisor, o Jackson vai colocar na tela agora, olha aí, ó. E a placa é preta, hein? É original. Vem aí o primeiro resenho 147 do ano. Galera acompanhando o resenha, hoje, olha só o convidado que está aqui do meu lado. Deputado Espírito de Almin, ex-governador e, acima de tudo, um apaixonado por esporte. Já estamos com o cinto de segurança, que o original é aqui, né? Quer dizer que nós estamos cumprindo a lei da época. É verdade. Deputado, um prazer receber o senhor aqui. No fim de 147. Um pouco de desconfiança contra a tua competência para dirigir esse carro. Opa, não, está tudo certo, deputado. Acho que a porta do senhor está aberta, hein? Está não? Está não. Está vindo. Telefone do senhor. Estou sendo entrevistado. Pronto, está sendo entrevistado. Mal imagina ele que o senhor está dentro do 147, né? Quem atendeu o telefone. Deputado, eu mostrei para o senhor uma foto da inauguração do estádio da Ressacato. O senhor se aventurando a fazer uma embaixadinha. O joelhinho estava... Dá licença. Naquela época, isso foi em 83, né? Isso. Eu estava no auge da minha forma física. Não, mas o senhor está bem, hein? O senhor está bem. Eu, como ponta esquerda avançado fixo do Primavera Esporte Clube, fiz cinco gols olímpicos. Aliás, na verdade foram quatro. Cinco gols olímpicos. Já pensou se tivesse self, deputado, naquela época para gravar? O senhor tem cadeira no Figueira, né? No Scarneli? Sim. Você é sócio lá? O 54, o 55 e o 56. E agora a U fica em cima. Mas sempre foi a segunda fila, a segunda linha, né? Certo. Sou sócio do Figueirense desde março de 1972. 72? E estou em dia. Com o Figueirense? Também. Olha só, que maravilha. Mas o senhor não seca o Figueira, não, né? Não, quem secou o Figueira foi Jesus Cristo, né? Por quê? Porque tem um trecho do Novo Testamento em que Cristo e os seus apóstolos estavam com fome. Viram uma figueira prondosa. E aí chegaram perto, imaginando que ela tinha frutos, né? E não tinha. E não tinha frutos. Você não conhece essa passagem? Conheço. Aí Cristo disse. E por que não tens frutos, secarás? Portanto, quem secou a figueira foi o Jesus Cristo. Eu acho que nós não valorizamos tanto quanto deveria, pela história, pelas conquistas, o Remo. Também acho. Bom, na vela. Na vela nós estamos atualizados. Não estamos devendo nada. É verdade. Nem em matéria de reconhecimento, nem em matéria de resultado. Pode ser melhor nesse ano. Agora, o Remo não foi só Florianópolis que ainda está devendo, mas também as outras cidades onde se praticava o Remo. Como é que o senhor viu o rebaixamento? Só que todos crescendo. Uma fatalidade. Um gol, né, deputado? Sim, mas um gol, umas 32 rodadas lá na zona de rebaixamento e faltou um gol. Não foi só o gol que faltou, faltou escapar do último minuto do jogo do Botafogo, faltou o pênalti do Vitória, faltou uma opção de coisa. No fim, faltou um gol. É verdade. Eu acho que o fato de ir para a Série B é ruim pelo momento, provavelmente. Eu acho que nós conseguimos uma razoável consolidação da parte administrativa. Eu acho que a equipe do Batistó. O senhor votou nele? Claro, votei. Faço parte da chapa de conselheiro. Votei a favor. Conheço o Batistó, que é um homem de bem. Santo Amaro. Sem crítica a quem quer que seja. Eu acho que ele foi realista. Alguém pode dizer, ah, mas não classificou porque ele podia ter gasto um pouquinho mais. Ele podia ter ficado bebendo um pouco mais. Deputado, muito obrigado pela entrevista. De coração, quando eu fiz o quadro, eu coloquei o nome do senhor na lista e eu sabia que seria assim quando eu ia convidar ou fizesse convite para o senhor. E o senhor topou na hora. Muito obrigado, deputado. Que bom, fico muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma